Você já ouviu falar do Big One, o terremoto que abalará os alicerces da Califórnia? Mas e se eu dissesse que existe uma ameaça ainda maior espreitando no coração da América? Um monstro de poder inimaginável capaz de reduzir cidades a cinzas e mergulhar o mundo no caos? Não, este não é o enredo de um filme de desastre de Hollywood, é a realidade potencial de uma erupção do super vulcão de Yellowstone. Esta bomba relógio-geológica tem permanecido relativamente quieta por mais de 70 mil anos, mas seu silêncio pode ser quebrado a qualquer momento por uma erupção massiva. Então, o que aconteceria se Yellowstone explodisse repentinamente amanhã? Vamos descobrir. Recentemente, em 3 de abril de 2024, o Geyser Steamboat, de Yellowstone, fez manchetes com sua segunda grande erupção de gases do ano. Mas isso não é tudo. O mês de abril também registrou mais de 150 terremotos, chamando a atenção para a possibilidade real de uma erupção catastrófica de um super vulcão. Se Yellowstone explodisse, as consequências seriam devastadoras. Considerando seu histórico raro de erupções, com apenas 3 eventos nos últimos 2 milhões de anos, o aumento recente na atividade vulcânica naturalmente desperta preocupações sobre a possibilidade de outra erupção de Yellowstone no futuro próximo, potencialmente até nos próximos anos. Continue assistindo enquanto exploramos a probabilidade de uma erupção do super vulcão de Yellowstone, atualizamos a situação atual e exploramos as potenciais consequências se isso acontecesse. Mas antes de mergulharmos, vamos contextualizar algumas informações importantes. Erupções vulcânicas são alimentadas por magma, uma mistura de rocha derretida e semiderretida que se acumula em câmaras subterrâneas ao longo do tempo. Essas câmaras se enchem de magma e gás, que sobem do manto da Terra e pressionam a crosta inferior. Quando a pressão se torna muito grande, a câmara se rompe, abrindo rachaduras e fissuras no solo. Através dessas aberturas, material vulcânico irrompe como lava, ou fragmentos sólidos chamados piroclastos, criando o espetáculo explosivo que conhecemos como erupção vulcânica. Se a erupção for poderosa o suficiente, ela pode expulsar tanto material que a câmara se torna instável, fazendo com que as paredes desabarem para dentro e formem uma depressão conhecida como caldeira. Este selo temporário permite que magma e gás se acumulem novamente, preparando o cenário para a próxima erupção. Erupções vulcânicas variam muito em tamanho e intensidade, desde eventos de pequena escala até explosões massivas. Para quantificar esses desastres naturais, usamos o índice de explosividade vulcânica, VEI, uma escala que varia de 1 a 8. Cada número na escala representa um volume de material vulcânico ejetado, aumentando em magnitudes de 10. Por exemplo, uma erupção de nível 5 pode expulsar cerca de 1 quilômetro cúbico de material, semelhante à famosa erupção do Monte Vesúvio, que soterrou a cidade antiga de Pompeia. Erupções de nível 6 são 10 vezes mais poderosas, enquanto erupções de nível 7 são 100 vezes mais potentes. Embora muitas erupções sejam devastadoras, elas não chegam ao nível de supererupções, os eventos mais catastróficos no VEI. Esses desastres naturais raros e destrutivos podem ocorrer quando o magma se acumula por milhares de anos antes de entrar em erupção, ejetando mais de mil quilômetros cúbicos de material e impactando todo o planeta. A supererupção mais recente ocorreu no vulcão Talpo, na Nova Zelândia, há cerca de 26 mil anos, produzindo mais de 1.100 quilômetros cúbicos de material e remodelando a paisagem ao redor. A caldeira resultante formou uma grande lagoa vulcânica, agora conhecida como Lago Talpo. Juntamente com o vulcão Talpo, o supervulcão de Yellowstone, também conhecido como Caldeira de Yellowstone, é um dos poucos vulcões capazes de desencadear uma supererupção. Isso se deve principalmente ao seu vasto sistema de magma subterrâneo, que se estende por quase todo o Parque Nacional de Yellowstone e está ativo há impressionantes 2 milhões de anos. Durante esse período, Yellowstone experimentou três supererupções catastróficas, sendo a mais recente, a erupção de Lava Creek, há cerca de 630 mil anos, que moldou a caldeira como a conhecemos hoje. Esse evento massivo leva muitos a se perguntarem se a caldeira de Yellowstone está prestes a ter outro evento explosivo. Embora seja impossível prever exatamente o que aconteceria se este supervulcão entrasse em erupção novamente, uma coisa é certa. As consequências seriam catastróficas. Mas antes de mergulharmos nos detalhes da história vulcânica de Yellowstone, seu estado atual e previsões sobre a iminente erupção, vamos dar uma olhada mais de perto na paisagem geral do Parque Nacional de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone é um destino americano icônico, com um vasto playground de maravilhas naturais que se estendem por Wyoming, Montana e Idaho. Embora a maior parte do parque esteja dentro das fronteiras de Wyoming, sua beleza se estende para os estados vizinhos, oferecendo aos visitantes uma variedade diversificada de esplendores naturais. No coração de Yellowstone reside uma das maiores caldeiras do mundo, uma bacia vulcânica que apresenta mais de 10 mil maravilhas termais. Entre elas, o parque exibe um espetáculo de tirar o fôlego de centenas de geyseres, lançando água até 30 metros de altura no céu. Yellowstone também é um paraíso para entusiastas da vida selvagem, abrigando uma variedade impressionante de criaturas grandes e pequenas. Observadores de pássaros podem se deleitar observando cerca de 300 espécies diferentes de pássaros, enquanto pescadores podem tentar sua sorte com os 16 tipos de peixes do parque. Os entusiastas da vida selvagem podem encontrar 67 espécies de mamíferos, incluindo os majestosos ursos pardos, os lobos esquivos e os magníficos alces. Um dos habitantes mais notáveis do parque é seu rebanho de bisões, que se recuperou notavelmente da beira da extinção, atingindo agora quase 4.700. Essas criaturas majestosas vagam pelo parque desde tempos pré-históricos, o que as torna os únicos rebanhos de bisões nos Estados Unidos com uma presença tão duradoura. Ocasionalmente, eles até causam atrasos no trânsito, enquanto atravessam as estradas do parque. O clima de Yellowstone é tão cativante quanto suas paisagens, com transformações sazonais únicas. Os dias de verão são quentes e ensolarados, com temperaturas atingindo 27 graus em julho. No entanto, nas altitudes mais baixas, à medida que a noite cai, a temperatura esfria para cerca de 7 graus. Em contraste, o inverno traz um silêncio gelado, com temperaturas raramente ultrapassando 4 graus negativos e muitas vezes caindo para níveis de congelamento ou mais baixos. O parque se transforma em um paraíso de inverno, com paisagens cobertas de neve e uma atmosfera serena. Os climas contrastantes de Yellowstone oferecem aos visitantes uma experiência diversificada e em constante mudança ao longo do ano. Uma das joias da coroa do parque é o Lago Yellowstone, o maior lago de alta altitude na América do Norte, situado a uma altitude de cerca de 2.300 metros, abrangendo aproximadamente 352 quilômetros cúbicos. O lago oferece vistas deslumbrantes e ambientes serenos. O Parque Nacional de Yellowstone é um paradoxo de beleza cativante e ameaça catastrófica, onde a paisagem serena esconde uma bomba-relógio de proporções devastadoras. Aguente firme, pessoal. Antes de continuarmos, certifique-se de se juntar ao canal Vulcões Info. Clique no botão inscrever-se e você nos ajudará a criar produtos de qualidade ainda mais alta. É difícil prever com precisão as consequências exatas de uma erupção de super vulcão, mas é improvável que ocorra sem sinais de alerta. Dias, semanas ou até anos antes do evento, satélites podem detectar deformações do solo à medida que a câmara magmática se enche e incha. Sismógrafos captariam terremotos cada vez mais poderosos que abrem rachaduras e fissuras. Em algumas áreas, vapor ou gás vulcânico quente pode vazar do solo, pronunciando um desastre maior. Se a pressão sob a crosta se tornar muito grande, uma série de explosões climáticas pode ejetar um volume extraordinário de material vulcânico. Uma coluna de piroclastos superaquecidos pode entrar em erupção do solo, atingindo a estratosfera. Grandes fragmentos de rocha piroclástica esfriariam rapidamente e cairiam de volta à Terra como perigosas bombas vulcânicas. A erupção também produziria uma enorme nuvem de cinzas e gás vulcânico, se espalhando por mais de 1.500 quilômetros e envolvendo a área em escuridão. Material vulcânico pode ser carregado até a costa do Pacífico ou a costa leste, dependendo da direção do vento. Cinzas quentes podem cair do céu, interrompendo comunicações e comprometendo aviões. O impacto no meio ambiente e nas populações humanas seria devastador. Milhares de acres de terras agrícolas poderiam ser devastados e doenças respiratórias poderiam afetar humanos e animais. Uma erupção que formasse uma caldeira em Yellowstone poderia tornar grandes partes dos Estados Unidos perigosas ou inabitáveis. Fluxos piroclásticos, que estão entre os perigos vulcânicos mais mortais e destrutivos, poderiam jorrar da explosão e correr pela superfície a velocidades superiores a 100 quilômetros por hora. Esses fluxos poderiam aniquilar cidades inteiras, florestas e fazendas, deixando para trás paisagens carbonizadas, queimadas ou niveladas. A energia liberada por tal erupção seria imensa, equivalente a dezenas de vezes as armas nucleares mais fortes já criadas. As explosões seriam audíveis a milhares de quilômetros de distância, acompanhadas por ondas de pressão que poderiam irradiar ao redor do globo, causando flutuações globais na pressão atmosférica e padrões climáticos extremos. Prever a contagem imediata de mortes de um desastre tão raro e poderoso é extremamente desafiador. Ei, pessoal, fizemos um vídeo sobre o impacto potencial do mega terremoto da Cascadia. Certifique-se de conferir quais são nossas melhores previsões sobre o impacto da erupção. Cientistas têm feito estimativas aproximadas sobre o impacto devastador de uma supererupção de Yellowstone por anos. Os números são impressionantes. Dezenas ou até centenas de milhares de pessoas poderiam perder suas vidas apenas no primeiro dia. A erupção desencadearia uma combinação mortal de fluxos piroclásticos de rápida movimentação, destroços esmagadores e nuvens de cinzas sufocantes que engoliriam cidades e subúrbios. A contagem exata de mortes desse desastre é impossível de prever. Mas uma coisa é certa. Uma supererupção em Yellowstone seria um dos eventos mais mortais da história moderna. A catástrofe teria consequências de longo alcance, afetando não apenas vidas humanas, mas também o clima e o ecossistema do planeta. Quando os vulcões entram em erupção, eles liberam um coquetel de gases, incluindo o dióxido de enxofre, que reage com a água para criar um aerosol que reflete a luz solar de volta para o espaço. Isso pode desencadear um efeito de resfriamento repentino, diminuindo as temperaturas e alterando o clima global por anos. A história nos mostrou o impacto devastador de erupções vulcânicas massivas. A erupção do Monte Tambora na Indonésia, em 1815, por exemplo, teve um profundo efeito no clima global, dando a 1816 o nome de O Ano Sem Verão. Embora a erupção do Monte Tambora tenha sido catastrófica, ela é minúscula em comparação com a destruição potencial de uma supererupção, que poderia mergulhar o mundo em um período prolongado de resfriamento global conhecido como Inverno Vulcânico. As consequências de tal evento seriam catastróficas. Cadeias alimentares poderiam entrar em colapso, espécies vulneráveis poderiam enfrentar a extinção e a humanidade lutaria para sobreviver em meio à fome generalizada e doenças. Uma previsão alarmante sugere que uma supererupção de Yellowstone poderia ter um impacto devastador em três quartos dos Estados Unidos. Em um raio de mil quilômetros da explosão, estima-se que 90% da população poderia perder a vida. A quantidade de cinzas expelidas durante a erupção seria impressionante, cobrindo grandes partes da América do Norte com uma camada espessa de detritos. A erupção também liberaria quantidades enormes de gases vulcânicos e aerosóis na atmosfera, tendo um impacto profundo no clima global. A camada de aerosol estratosférico, composta de dióxido de enxofre e outros gases, desviaria a luz solar, levando a um efeito de resfriamento na superfície da Terra. Alguns analistas preveem que uma supererupção de Yellowstone poderia resultar em uma queda drástica da temperatura anual de até 12 graus. Este inverno vulcânico interromperia os padrões climáticos, reduziria os rendimentos agrícolas e potencialmente levaria a escassez de alimentos em várias partes do mundo. Dado a atividade geológica da região, a ameaça de um terremoto ou erupção vulcânica é uma preocupação urgente. Para abordar isso, as autoridades estão tomando todas as precauções para entender, monitorar e mitigar os riscos potenciais. O Observatório Vulcânico de Yellowstone e seus parceiros recentemente divulgaram um novo plano de monitoramento para vulcões e terremotos. Este plano visa melhorar o monitoramento regional e avaliar melhor os riscos. Sismógrafos, estações de GPS e outras ferramentas estrategicamente posicionadas por todo o parque fornecem dados em tempo real sobre a atividade geológica sob a superfície. O Parque Nacional de Yellowstone abriga um dos sistemas hidrotermais mais extensos do mundo, que experimenta grandes explosões hidrotermais a cada algumas centenas de anos. Embora esses eventos possam ser mortais e destrutivos, eles representam uma ameaça apenas para a região ao redor, não para o país ou o mundo. A possibilidade de uma supererupção de Yellowstone é uma perspectiva assustadora, com o potencial de ser o maior evento vulcânico da história registrada, impactando o planeta em escala global. No entanto, a probabilidade de tal evento ocorrer em nosso tempo de vida é baixa. Só um minuto, ainda não acabou, esse vídeo tem apenas caráter educacional, não estamos afirmando nada. Apenas relatamos e discutimos situações hipotéticas sem a finalidade de causar pânico ou sensacionalismo. Na sua opinião, qual região você acha que é mais vulnerável a uma erupção vulcânica devastadora? Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo e se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados.